Olá, bom dia! Estamos aqui para mais uma conversa sobre linguagem, escrita e a pandemia. E hoje vamos falar sobre narrativas de jogos eletrônicos. Como é que faz? Que história é essa? E vamos conversar com Caio Chagas, que trabalha com isso. Esperando ele chegar por aqui. Avisá-lo que eu entrei. Vamos aqui. Vou chamar o Caio. Cadê? Ah, não é aqui. São tantas mídias, né? Aqui. Ué. Vamos ver se ele entra. Quer dizer, ele entra, né? Estamos esperando ele entrar. Cadê o seu Caio Chagas? Oi, Carla. Que honra. Grande. Trabalhadora do teatro. Bacana que você tá aí. Esperando só o Caio chegar, né? Ele falou que era cedo pra ele. 11 da manhã. Espero que não tenha ficado dormindo. Quem não tem filho, né? Pandemia. Vai trabalhar de madrugada. Estamos esperando. É isso, né? Muita gente aprendendo a mexer aqui com essas novas tecnologias. Às vezes dá esse delayzinho aí entre a gente entrar e eles descobrirem aqui. Cadê o Caio? Tem alguns assuntos que eu posso até começar, mas esse realmente é um que eu não poderia falar com vocês sem ele, porque não... Ah, tá aqui. Vamos lá. Caio. Oi, Thiago. Oi, Caio. Olá. Tudo bom? Tá dando pra me ouvir? Tá, tá ótimo. Acordou mais cedo? Acordou mais cedo pra me ouvir aqui hoje? E aí, acordei... Hoje eu acordei às quatro da manhã. Eita. Sotaque paranaense que adoro. E sotaque tem GPS, né? Eu tô aqui e eu falo desse jeito. Você tá em Santo Antônio? Estou em Santo Antônio. Eita, Santo Antônio da Platina. Terra amada. Sim, muito amada. Vamos lá, querido. Bom te ver. Vamos falar sobre... Pra mim, uma incógnita. Vou aprender muito hoje. Queria que você começasse falando um pouco sobre esse título que você sugeriu, né? Narrativas emergentes e tal. O que isso exatamente significa, assim? E como é que isso se dá nessa plataforma, digamos, né? Qual a diferença aí de escrever pra essa... Tô chamando de plataforma, mas não sei o nome exato. Mas pra esse universo aí desses jogos, né? Ok. Então, existe uma certa discussão entre o pessoal que estuda jogos, principalmente jogos digitais, mas não somente jogos digitais. Inclusive, o estudo que existe, né? A pesquisa, toda a produção científica que existe em torno de jogos digitais, ela é uma continuação de uma pesquisa mais antiga que era feita em torno de jogos no geral. Em torno do que? Deu uma coisinha que a gente não escuta direito. Meio cravada. Tá, o Caio... Deu uma travada aqui. O ao vivo, né? Toda essa alegria do ao vivo. Caio, tá meio ruim. Você tá pertinho ainda? É. Tô. Deixa eu só checar o sinal. Esperar um pouquinho aqui pra ele. O sinal tá cheio aqui. Pois é. Bom, vamos lá. Vamos retomar. A gente tava falando... E aí, aproveita e coloca aí nessa... Nessa resposta, essa diferença aí entre esses jogos digitais e eletrônicos. Qual a diferença dessa... Dessa nomenclatura. Ah, então. Na verdade, a diferenciação que se faz entre jogo digital e eletrônico é... O eletrônico, ele não precisa de um computador. O digital precisa de um computador. É simples assim. Quando você... Por exemplo, alguns tipos de caça-níquel são mecânicos. Outros são eletrônicos. Nenhum deles precisa de computador. É jogo de arcade antigo. Será que você entra e volta? Outro dia tava ruim, aconteceu isso e melhorou. Vou tentar. Vou tentar? Tá bom. Gente, a gente vai tentar. Esse velho truque. Quando tá ruim, reinicia. Ele vai sair e vai tentar voltar pra ver se melhora o sinal. Aconteceu isso outro dia, melhorou. Torçamos para que dê certo dessa vez. Ele tava falando sobre a diferença de jogo digital e eletrônico. E aí, deu essa travada. Pelo que eu entendi, o digital precisa de um computador e o eletrônico não necessariamente, né? Ou, por exemplo, sei lá, pelo que eu entendi, fliperama. Não sei. Fliperama é muito velho, né? Da minha época. Agora o Caio vai voltar aqui pra gente reiniciar e ver se melhora, né? Pode voltar, Caio. Era só pra sair e voltar mesmo. Ai, ai. É muita emoção, né? Esse tchau vivo. Será que o Caio saiu para sempre? Pode voltar, Caio. Era só sair e entrar de novo. Isso. Vamos lá. Vamos por o Caio e você melhora a transmissão. E aí, tá me ouvindo? Tô. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Você tava falando entre diferença de digital e eletrônico. Digital precisa de computador e eletrônico não necessariamente. É isso? Não, eletrônico pode ser qualquer brinquedo de parque, que não envolva computação, mas envolva acender alguma luz. É um jogo eletrônico que não é digital. Fliperama é isso? Não, fliperama é digital, porque ele envolve um computador. Mas jogos de arcades antigos, né? Alguns deles, como a própria máquina de pinball mesmo, algumas são inteiramente mecânicas, mas outras têm componentes eletrônicos. E essas que têm componentes eletrônicos, você pode considerar jogo eletrônico. Mas jogo digital, por definição, ele precisa fazer uso de um computador. Tá. E aí você tava falando da questão das narrativas, né? Quando ficou ruim aqui. Sim, sim. E a questão de contar histórias por meio desses jogos. Não, então, existe todo um debate na academia e sobre quem estuda jogo em relação a se os jogos, eles são narrativas ou não, né? Porque a visão que se tem de narrativa tradicional é uma coisa feita de forma completamente deliberada com controle direto. E nos jogos, embora você consiga inserir histórias feitas dessa forma, colocadas de forma linear e tudo mais, a característica principal de jogos é a interatividade, a interação. Então, como você está interagindo com o sistema do jogo, o que você vai fazer não é inteiramente previsto por quem projetou o jogo. Embora ele seja, o jogo tenta te provocar determinadas reações e ele tem regras que limitam o que você pode fazer. Mas se duas pessoas jogarem o mesmo jogo duas vezes, não vai ser exatamente igual. Aliás, se a mesma pessoa jogar a mesma partida duas vezes, não vai ser duas partidas exatamente iguais. E aí a gente tem a questão da narrativa emergente, que é a história que emerge do ato de se jogar um jogo. E a coisa interessante sobre a narrativa emergente é que a narrativa emergente é sempre real. Ela não é uma fabricação. Embora a gente possa usar recursos de linguagem para induzir determinados comportamentos no jogador, e as próprias regras também limitam e direcionam as interações. Então, essa narrativa vai ter uma... Essa narrativa vai ter uma pré-definição em torno das regras, mas ela não vai ser completamente pré-definida. Ela vai envolver muita surpresa. Falando assim, parece que é uma coisa extremamente complicada. Mas todo mundo conhece a narrativa emergente em jogos. É só observar o que acontece em jogos esportivos. A gente vive falando do 7x1. Aquele 7x1 é uma narrativa emergente. Assim como foi a vitória... Então, assim, você tem histórias, você tem dramas relacionados que acontecem quando o jogo é jogado. E é isso que a gente chama de narrativa emergente. E como eu falei anteriormente, elas são reais. E as pessoas que ou jogam, ou estão jogando juntas, ou estão testemunhando juntas uma partida, elas se conectam juntas naquela realidade. Aquela narrativa passa a ser parte da narrativa delas. Todo mundo lembra onde estava assistindo o 7x1. Continuando citando esse exemplo horroroso. Mas, inclusive, para dizer que existe muito drama envolvido. E em relação aos videogames, isso fica um pouco menos claro, a princípio. Porque, principalmente, isso desde os anos 80, talvez até antes, mas os videogames, eles trazem a noção de ser uma história interativa. Você tem personagens, você tem mundos fantásticos, você tem toda uma ficção envolvida. E essa ficção, muitas vezes, faz as pessoas pensarem que o jogo, que o videogame, o jogo digital, no caso, ele se trata somente dessa ficção. Mas ele sempre é, acima de tudo, sobre a experiência que o jogador vai ter ao interagir com esse mundo, com essa caixa de areia, com esse sandbox, como a gente chama. Por que caixa de areia? Então, é um termo usado em inglês, uma tradução, que é o termo sandbox, que é quando você tem elementos, na verdade, é uma referência ao sandbox do playground, você tem... Porque com a areia, você molda, você forma, você tem todo um universo contido dentro daquela caixa, e a forma como você vai interagir com aquele universo, ela depende apenas das regras internas desse universo. Então, você tem ali uma sandbox, uma caixa de areia. Tá. Eu fiquei só, assim, pensando quando você falou que essas narrativas são reais, essas narrativas emergentes, então, quando você pode, na verdade, dentro de regras, é claro, ter uma vivência. Real em que sentido? Me dá um pouco de medo. Não, elas são reais no sentido de que o sentimento que você tem em relação à interação que está ocorrendo, ele é real, mas isso também poderia ser dito de um filme, por exemplo, ou de um livro, que o sentimento que você tem é real. Mas eu acredito que as narrativas emergentes dos jogos, elas são reais num sentido um pouco mais intrínseco. quando você... Porque, por mais que a história que esteja sendo contada no jogo não seja real, o que você faz quando você joga é real. Não é... O ato de jogar, ele é real. Eu sempre gosto de trazer para jogos não digitais, principalmente jogos esportivos, que as pessoas estão muito familiarizadas, porque fica mais fácil de entender esses conceitos. Gente, voltando lá ao exemplo do futebol. O gol é real? O gol é real? Ah, o gol é real. A bola é real? É real. E a regra do impedimento, ela é real? Aí já é muito complexo para mim, mas... Ela é algo que não dá para pegar com a mão, é isso? Ela é um conceito. Sim, ela é um conceito. Todas as regras do futebol, inclusive o fato de que você marca ponto fazendo gol, são regras, elas são fabricações. E nesse sentido, elas não ser... Real é a coisa em si. Real é a coisa em si. A bola, o campo, é isso. Não, é... Eu não estou colocando o real num sentido estritamente materialista. Na verdade, é mais uma provocação, no sentido de que você tem... O que você tem de objetivo no jogo de futebol são as traves, a bola, o gramado dos jogadores. Agora, a forma como os jogadores vão jogar, que é o que vai determinar as narrativas emergentes emergentes que vão sair dessas regras, aquilo é... Não só é real, como ele é o propósito de tudo. Ele é o propósito da bola, ele é o propósito das traves, ele é o propósito das regras. O drama que se desenrola, a narrativa emergente que se desenrola quando alguém joga, é o propósito de todo o aparato, seja material, seja imaterial, que compõe o jogo. A experiência que a pessoa tem jogando, ela é real, ela é uma história verdadeira. Quando... Aí, levando para os jogos digitais, trazendo essa... Deixa eu só ver se eu entendi, então, desculpa, vou te cortar. A realidade fica, então, na sensação que o jogador vai ter ao fazer aquilo. Essa é a realidade. Não, não. Realidade é o fato de que ele faz, está na própria ação do jogador, a realidade. Porque as regras podem ser de mentira, mas, uma vez que elas são convencionadas e você age em torno delas, a sua ação é real. Isso é verdade para qualquer estrutura social, não só para jogos. A partir do momento que você começa a jogar, a agir, aquilo se torna real. Senão, aquilo não existe. Aquilo fica impotente. O jogo, ele só existe quando ele é jogado. O jogo, ele não é um objeto. Ele é um evento, de certa forma. É um vira-ser. Vamos usar aqui. Ele é um vira-ser. É um devir. Filosoficamente falando, ele existe em potência, mas ele não existe, é verdade. Entendo. Ele é um objeto, algo. E aí, quando a gente traz para os jogos digitais, quando o Mario, quando joga Mario e o Mario pula em cima de uma tartaruga, aquela tartaruga não é real, o Mario não é real. mas o ato do jogador de decidir pular em cima da tartaruga, aquele ato é real. Agora entendi. Aquele ato é real. Até uma coisa interessante, o William Gibson, do Neuromancer, ele disse que ele teve a ideia para o Cyberspace, que era um conceito da ficção científica, que passou a ser um conceito científico, ele tirou o conceito ao observar garotos no fliperama. Porque ele percebeu que os garotos que estavam jogando os jogos no fliperama, eles não estavam, eles estavam literalmente conectados nos jogos. A consciência dele estava completamente absorvida pelo jogo, ela não estava no mundo à volta, estava no mundo dentro da tela. Então, ele percebeu que os jogadores, eles se conectam aos jogos, e foi o que trouxe a inspiração dele para todas as histórias, que foi o que deu origem ao que a gente vê como cyberpunk, todas as histórias que têm relação de você se conectar numa realidade virtual. Foi uma tentativa de extrapolar o que ele percebeu que já era realidade. Entendi, agora entendi. Agora, Caio, é o seguinte, como é que você vê essa questão? Eu que tenho um filho de 10 anos e que, enfim, era bem radical com essa história dele não poder jogar eletrônico, agora, na pandemia, eu tive que ceder porque não tenho o que fazer. Me fala isso, dessa conexão tão profunda, exatamente, de você estar ali completamente entregue àquilo. Qual é, tem perigo, é um exagero as mães que ficam meio desesperadas com essa história? Como é que você vê essa imersão, principalmente aí que os jovens, as crianças têm dentro do jogo? Qual é o lado bom disso? E perigo, enfim, se há que existe você que vive nesse universo? Olha, eu não vou dizer para você que não tem perigo, não vou dizer para ninguém que não tem perigo. O pessoal que trabalha com games, em geral, costuma bater na tecla de que games são inofensivos, o que eu acho que não é exatamente uma mentira dessas pessoas, mas eu vejo que é uma falta de... um certo receio, né, porque você quer tirar o estigma. Jogos, eles têm um estigma muito grande mesmo antes dos jogos eletrônicos, né, por conta de jogo de azar, né, jogo de acaso, vício em jogos e algo real muito antes de existir computador, né, mesmo porque o nível de engajamento que você consegue com jogos, ele é realmente muito grande. Eu acho que... eu acho importante dizer que os jogos, eles são poderosos, né, e tudo que envolve poder pode envolver perigo, né, aquilo que tem um grande potencial, ele tem o potencial para trazer coisas desejadas e não desejadas. E o que eu vejo que acontece com pais, né, de geração anterior a mim e tudo aquilo, é que como não existe, a maioria nunca jogou jogos eletrônicos num nível em que a pessoa consiga realmente estabelecer o que jogos eletrônicos podem significar, né, a experiência de jogar, é... existe muito, eles reconhecem que existe esse poder porque eles veem os filhos absortos ali na tela, é... mas eles não conhecem que poder é esse. e aí quando você vê algo poderoso que você não conhece, o instinto básico é você ter medo, né, você vai falar assim, não, isso é perigoso, e de fato é perigoso, mas é tão perigoso quanto um livro. A questão é que você como mãe, você consegue avaliar se um livro vai ser benéfico. No jogo de videogame, você não tem a, eu diria, a instrução ou o conhecimento é pra fazer essa avaliação e ter essa confiança, né, é... então, então realmente existe essa questão, eu sempre trato ela dessa forma, eu sempre digo, olha, jogos eles são tão perigosos quanto livros, tem livros que você não gostaria que seu filho lesse, tem jogos que você não gostaria que seu filho jogasse, a diferença é que com livros é mais fácil você conseguir definir o que você considera adequado e o que você não considera. Com jogos você fica muitas vezes perdido e se apega muitas vezes à superfície, né, você vê, ah, esse jogo tem uma capa, eu tô vendo esses personagens, eles parecem que eles são muito violentos e muitas vezes é um jogo que ele não é nocivo do ponto de vista psicológico. Agora, você tem jogos em que tem aparência inofensiva, mas do ponto de vista psicológico, eles estimulam, eu não vou só dizer comportamentos, mas eles estimulam padrões mentais que podem ser nocivos, como é o caso muito comum que... Pode falar. É, falar como é o caso de jogo, desses jogos gratuitos que se joga em celular, que eles são muito voltados para o comportamento obsessivo. Eles deliberadamente causam obsessão no jogador. Eles deliberadamente causam obsessão no jogador que é para o jogador se sentir tentado a comprar moedinhas. Entendi. Ok, então você está dizendo o seguinte, na verdade não é a questão em si, não é o jogo em si, mas é qual jogo? Porque para mim já fica uma coisa meio como se fosse o jogo em si um perigo. Mas na verdade depende. É que esse é o primeiro instinto, né? E assim, você pediu para eu falar sobre como funciona essa coisa do jogo absorver a consciência da pessoa. A real é que está programado do nosso DNA. O ato de jogar, aliás, trazer um pouco, deixar um pouco mais geral, o ato de brincar. Você observa diversas espécies, você vê que o tempo todo um gato está brincando de caça. Se você chacoalhar um fio, um barbante perto do gato, ele vai caçar o barbante. Ele acha que o barbante é real? Não, ele não acha, mas ele tem um instinto de lucidicidade envolvido, porque esse instinto de lucidicidade ele é uma vantagem adaptativa. O gato que brinca de caça, ele é melhor na caça real. O gato que brinca de luta, ele é melhor na luta real. E isso é a mesma coisa para a gente. A gente tem um instinto lúdico, porque o instinto lúdico é um treino para a sobrevivência. só que sem o risco real, você está realmente simulando. Não é à toa que a maior parte dos esportes de uma forma ou de outra eles derivaram de treinamentos para a guerra. São formas de sublimação da guerra. Quando você olha em atletismo, o atletismo ele é praticamente um treinamento guerreiro antigo. Para pular coisa, para subir. Para pular, correr, arremessar. E aí o que acontece? Como você existe esse instinto da brincadeira, o que os humanos fazem de um pouco diferente é colocar regras nisso. Você tem regras porque a partir das regras você consegue potencializar aquela capacidade do instinto lúdico. E esse instinto é tão forte que eu gosto de falar do Heródoto que a gente sabe que nem tudo que o Heródoto escreveu era completamente real, factual. só para a gente contextualizar, o Heródoto é um grego antigo escreveu um dos primeiros livros sobre história que chama A História aliás. A História ele é ele é basicamente ele é considerado o criador da disciplina é o pai da história e assim obviamente porque assim muito do que ele escreveu tudo que ele escreveu era catalogando documentos que é daí toda aquela questão da disciplina da história e nem todos os documentos que ele tinha acesso eram tão confiáveis mas o que vamos combinar não é muito diferente de como se faz história até hoje é o que sempre vai acontecer mas ele conta uma história muito interessante sobre como surgiram certos jogos que no caso no caso o dado o bugalha não estava lembrando o nome da bugalha que é aquela que é aquele saquinho que usa para jogar três marias então ele conta uma história de como foi inventado os dados a bugalha e a bola que são instrumentos que se usa para jogo na história ele diz que os lídios que era um povo que segundo ele teria dado origem aos etruscos hoje embora exista parentesco genético é historicamente questionável mas enfim seguindo ele eródoto os lídios eles tiveram uma época de uma grande crise com uma grande fome e a escassez de alimento era muito grande e aí o rei dos lídios ele teve uma ideia muito esquisita ele falou assim galera vamos comer dia sim dia não e no dia que a gente não comer a gente vai jogar e aí conta a história né conta a narrativa ali de heródoto que os lídios eles passaram quase 20 anos comendo num dia e jogando no outro e que dessa forma eles superaram a crise eu acho inclusive essa narrativa muito pertinente para a nossa situação atual de pandemia de isolamento social de escassez que pode ou não vir de certos produtos e toda aquela coisa que assim essa história ela sendo 100% real ou não quando a gente observa a forma como as pessoas elas se engajam em jogos e não só em jogos digitais não parece tão difícil de acreditar né você realmente acredita que um povo poderia passar 20 anos comendo dia sim dia não num dia que você come no outro você joga inclusive porque esse jogar ele também ele ele também da nossa perspectiva né ele envolve você que você não está trabalhando você está você está no momento de lazer então além de comer dia sim dia não você também só produz dia sim dia não no dia em que você está jogando você não está entre aspas produzindo agora você tem pra gente isso é muito estranho né só que não devia ser porque se você observar quantas pessoas a gente conhece você conhece pessoalmente quem estiver aí assistindo quantas pessoas vocês não conhecem que se dedicam mais ao futebol do fim de semana a jogar melhor xadrez a ser melhor na sinuca do que se dedica a ser melhor no seu trabalho muita gente muita gente eu queria te perguntar uma coisa você está fazendo bastante analogia até voltou a Heródoto maravilhoso e tal entre a questão do jogo digital e a questão do jogo digamos não sei qual é o jogo físico não sei como é que se fala essa diferença é físico né eu queria que você falasse agora um pouco da especificidade porque tudo bem essas analogias ficaram super ok mas tem algo específico desses jogos digitais que é até diferente do jogo eletrônico digital mesmo do computador que é com o que você trabalha né sim qual a especificidade o que faz ele ser esse jogo digital exatamente o que tem de diferente ou a narrativa é próxima ao que não é digital e é só questão operacional ou são narrativas diferentes o que tem de específico nesse jogo que vem lá de Heródoto e tal mas que traz alguma modificação não então vamos lá num jogo físico você precisa de ser humano de seres humanos operando as regras né quando você joga baralho com alguém você e a pessoa com quem você joga vocês conhecem inteiramente as regras e todas as pessoas ali envolvidas no jogo zelam por aquelas regras podem mudar também né uma coisa ou outra né vale sei lá lavadeira de as não não vale ali você pode dar uma coxa sim exatamente exatamente não e quando existe competições sérias por assim dizer né profissionais você tem a figura do árbitro né você sempre tem a figura de você tem alguém que está ali zelando para que não haja atrapaça né toda aquela coisa que é se você for ver né essa pessoa ela está zelando pela integridade do jogo em si e indiretamente zelando pela integridade da partida quando você entra no jogo digital é o computador faz isso tudo para você você consegue jogar sem assim é e não é só que você tem alguém imparcial no caso de jogos competitivos vai muito além disso uma vez que você pode colocar as regras na mão de um computador você consegue aumentar a complexidade das regras em muito você consegue aumentar a complexidade das regras num nível em que o jogador ele vai jogar sem saber de todas as regras e isso na verdade é exatamente isso que acontece quando você joga um jogo digital você está interagindo com os símbolos que aparecem na tela você não está interagindo com as regras reais do jogo porque as regras reais do jogo são códigos rodando é código rodando no hardware você não tem assim então primeiro você tem essa questão de que as regras elas são tratadas pelo computador e aí depois você tem as implicações disso uma vez que você consegue aumentar a complexidade de regras é o suficiente você consegue olha imagina que você pode jogar um jogo em que as regras são tão complexas que muito do que acontece te parece aleatório e quanto mais você aprende sobre como as regras se manifestam melhor você consegue jogar mesmo sem saber quais são as regras de fato isso te lembra alguma coisa? eu acho muito complicado você está entregando o controle você está entregando o controle para uma máquina não é? agora veja bem você interagir com um mundo onde você não conhece todas as regras e você interage com os símbolos que o mundo te joga é justamente o que acontece na vida real como assim? meu Deus porque a gente não sabe de onde veio para onde vai você está falando num nível mais profundo é isso? é em vários níveis de profundidade mas assim é as próprias regras de como a sociedade é estruturada a gente não interage diretamente com elas a gente interage com as implicações dessas regras ah, mas se a gente pegar, sei lá falando de um genético a gente pega a Constituição sei lá as coisas estão lá as Constituições estão lá a Constituição está lá com as regras dela mas todo o processo político histórico filosófico e ético que levou ao surgimento daquelas regras a gente a maioria das pessoas não faz a menor ideia de tudo isso quem sabe muito sabe um pouquinho né então assim a real é que quando você joga um jogo digital é como se você estivesse jogando num mundo onde existe um deus e esse deus é a pessoa que projetou o jogo porque você sabe que existe uma ordem entendi mas você nunca vai ter acesso totalmente a tudo a todas as regras elas nunca vão estar na sua mão é isso que você está falando a não ser que você seja um hacker só que no momento em que você é um hacker sim só que no momento em que você é um hacker sim sim mas no momento em que você é um hacker ou você é o cara que projetou o jogo é você está desmantelando o jogo o jogo deixa de existir para você para você poder jogar o jogo aquelas regras as regras ocultas tem que permanecer ocultas e se reveladas elas tem que você não pode interferir nelas então pois é pois é assim a coisa e assim qualquer 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 pessoa consegue perceber isso com relativa facilidade mas o grande fascínio que os jogos exercem sobre quem joga é justamente que elas estão num outro mundo elas estão vivendo outra vida os jogos eles são simulações eles podem não ser simulações integrais no sentido de verossimilhança de o que você faz exatamente o que você faria de que os sensores e os sentidos envolvidos são exatamente os mesmos e de que a física é exatamente igual mas o fato é que em jogos você tem experiências reais e essas experiências podem elas te alteram pelo bem ou pelo mal elas alteram a forma como a sua mente funciona elas são experiências tem muita coisa sabe aquela coisa que o pessoal vive dizendo que tem coisas que você não aprende em livros porque livros não são experiências integrais em jogos você aprende ai meu deus do céu dá pra aprender tudo bem é porque você tem uma tatibilidade não sei se a palavra existe maior no jogo do que com o livro mas o livro também você aprende coisas não você aprende muita coisa com o livro mas são outras é outra coisa exatamente é outro tipo de aprendizado eu não digo que jogos são melhores do que livros como ferramenta educacional eu acho que cada coisa funciona de acordo com o seu próprio potencial mas o potencial dos jogos é justamente esse eles te oferecem a possibilidade de ter experiências e você ter experiência de forma segura e à medida em que a gente está entrando em realidade virtual que agora o pessoal já começa a usar os óculos e tudo mais isso vai se tornando cada vez mais isso vai se tornando cada vez mais preponderante esse caráter que os jogos tem como simulações a simulação ela ela simula uma situação ela não precisa necessariamente simular algo específico por exemplo quando a gente fala de simulador o pessoal costuma pensar em jogo de corrida o jogo de dirigir avião ou dirigir helicóptero porque é tudo o pessoal inclusive seus jogos são usados para treinamentos porque você consegue de fato simular como a coisa aconteceria no mundo físico mas eu penso que mesmo quando o jogo ele não tem esse compromisso com verossimilhança ele está simulando algo e muitas vezes ele está simulando uma experiência que a gente não pode ter no mundo real é isso é muito louco simular algo que não pode ser vivido de outro jeito então não é uma simulação é uma simulação da sensação sim você está criando a experiência quando você projeta um jogo você está criando uma experiência para alguém ter que não poderia ser de outro jeito não poderia ser de outro jeito aliás essa é uma coisa que eu bato muito na tecla porque o pessoal pensa muito nos jogos e essa é comum toda vez que uma forma de linguagem uma forma de arte ela surge ela costuma ser medida pelas outras então é muito comum medirem os jogos pela lente do cinema por exemplo assim como acontece com as histórias em quadrinhos muito comum ser medido pela literatura então mas não é assim cada coisa tem a sua própria tem a sua própria linguagem tem seus próprios valores estéticos está acontecendo a mesma coisa agora com o teatro o teatro e a questão do teatro pela internet tem uma super polêmica eu queria só dar uma porque a gente pode entrar nessa questão teórica e filosófica ficar aqui dias mas o tempo aqui é contado eu queria que você falasse um pouquinho mais concretamente do seu trabalho o que que exatamente você faz você inventa as narrativas você inventa as narrativas e faz também a parte que eu não sei explicar hardware só que você faz essa parte também aí digamos de circuitos e tal você faz as narrativas faz as duas coisas como é que é criar efetivamente um jogo o meu trabalho principal é como game designer ou seja é justamente a parte onde você planeja quais são as regras do jogo quando os elementos do jogo vão aparecer e por quê então tem toda tem justamente toda a preocupação com a narrativa tanto de inserir a narrativa ficcional como cuidar para entender qual vai ser as possíveis narrativas emergentes que vão surgir da pessoa jogando o jogo e como essas narrativas emergentes vão reforçar a mensagem contida na narrativa ficcional que está sendo colocada ali o meu trabalho hoje é principalmente esse eu já já programei jogo eu não sou programador mas eu para jogo eu consigo quebrar um galho quando é programação do que chama de gameplay que é programar mecânica de jogo que é o tipo de programação que normalmente game designer tem que aprender porque tem muitas outras coisas envolvidas em programar um jogo que é fazer funcionar em determinado aparelho etc esse tipo de coisa não é minha praia e eu comecei pela minha formação de designer gráfico eu comecei como artista digital para jogo eu comecei fazendo gráficos para o jogo então assim você tem a pessoa que faz o gráfico você tem a pessoa que faz a programação e você tem a pessoa que planeja como o jogo vai ser jogado hoje eu sou essa última pessoa então você vai fazer você vai lá e pensa na narrativa mas você tem que conhecer um pouco também como é como é que pode ser isso né sim essencial o que é viável né eu posso pensar no jogo que não vai ser possível de ser colocado lá de jeito nenhum então você tem uma certa digamos assim certas caixinhas coisas que você pode fazer no jogo né e a partir disso que você vai pensar nessas narrativas essas narrativas elas vêm de outros lugares quer dizer tem similaridade com o livro tem similaridade narrativa de senso né de personagem como é que você tem essas inspirações enfim essa como é que como é que a questão da narrativa ficcional ela ela não é diferente do trabalho de qualquer pessoa que escreve ficção né não é muito diferente é só que ela normalmente envolve no caso de jogos digitais envolve o que eu chamo o que o pessoal chama né de narrativas multi ramificadas porque você tem você dá o jogador agência pra tomar certas decisões e essas decisões vão alterar o rumo da história né um dos jogos que eu trabalhei nos últimos anos inclusive ele é só isso ele não tem mais nada além de ele é uma história em quadrinhos narrativa né uma história em quadrinhos interativa então é um jogo 100% narrativo em que a única mecânica é você decidir o que o personagem vai fazer é claro não é que nem você decide que você decide tomar uma única decisão não você tem uma árvore de decisões muito grande hoje tá mais fácil explicar esse jogo porque tem o tem o Black Mirror né interativo que foi lançado anos atrás o Bandersnatch então eu falo eu falo do Bandersnatch as pessoas já sabem mais ou menos como funciona esse jogo em questão ele foi uma adaptação de Fausto né então assim e justamente o de Goethe então assim até já respondendo a tua pergunta né nossa mas vem alguma coisa da literatura nossa vem muito da literatura né vem muito da mitologia né você você vai ver elementos eu digo que os jogos digitais hoje eles são é a mídia onde você tem mais influência cultural e mais diversa é porque como é uma estética que ainda tá em definição né você não tem é você não tem tanto como é que eu posso dizer é você não tem tanta restrição em relação ao que faz sentido ou não faz sentido por todo mundo ainda tá pondo tudo que consegue então tá todo mundo não tudo pode ser né me conta uma coisa aí quando você faz uma árvore de possibilidades você tem que pensar em todas tudo que o cara pode pensar tudo que ele pode tá dentro desse pensamento que você coloca ali é um super trabalho então narrativo sim 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 até quando eu fui estudar isso no mestrado eu esbarrei com o termo narrativa rizomática né que daí já entra em todo todo o conceito né de Deleuze Gattari né do rizoma né que todas as partes conectam com todas e a coisa interessante é uma coisa que eu vejo muito pouco é as pessoas mencionarem né porque assim porque uma narrativa interativa né porque que a narrativa interativa ela é interessante por que que não uma história só com um final só é e isso isso já não porque você quer vários finais é só pra dar a pessoa no caso se confunde né não sei nem se eu chamo de jogador ou leitor mas enfim se você dá pro leitor é só porque você quer dar pro leitor a chance de dizer que ele tá vivendo aquilo né isso também né você tem um envolvimento emocional quando foi uma decisão que você tomou você não assistiu só o personagem tomar a decisão é mas a real é quando você tem vários finais é o significado a mensagem que a narrativa traz ela não é de um final só ou desse ou daquele final ela é do conjunto de tudo né quando você dando um exemplo lá do jogo que eu trabalhei eu sou o gambler né quando você tem um final onde o seu melhor amigo Wagner ele tá vivo aquilo ganha muito significado porque existe um outro final onde ele tá morto numa narrativa linear eu vou poxa é louco pensar a gente tá falando aqui de coisa digital e travar né vamos ver se ele poxa vida tava tão bem deu uma travada aí você tava falando a hora que falou e aí o Wagner fez um joinha tem o Wagner e deu um joinha melhor é que o Wagner tá vivo no fim né Wagner você tava falando dessa diferença existindo a possibilidade é diferente de não existir a possibilidade é isso né impotência isso o significado se amplia né você tem o final feliz e o final feliz tem o significado ampliado por causa de todos os finais trágicos ou você tem o final trágico e ele ampliado porque assim normalmente numa narrativa linear você cara você realmente pensa o que aconteceria se Romeu e Julieta tivessem conseguido seguir o plano escapado numa narrativa numa narrativa multiramificada você vê o que aconteceria se Romeu e Julieta tivessem escapado e a dor da morte dos dois é maior então você está dizendo o seguinte se você vivencia o fato deles terem escapado você vai sofrer você vai vivenciar mais o fato deles terem morrido você vai vivenciar as duas coisas uma vai potencializar a outra é uma questão dialética é toda uma filosofia nos jogos mas por outro lado Caio não é um pouco mais limitador no sentido de quando você lê o livro tudo isso também está em potência quando você lê Romeu e Julieta você também vivencia o fato você fala poxa vida se eles tivessem também aquilo traz já que estamos nessa filosofícia aqui que o que Hegel já falou tudo carrega em si o seu contrário então quando a gente lê eles morrendo a gente também está lendo eles vivendo não é mais limitador e também não é um pouco falso porque você pensou todos os finais não é a pessoa que vai estar elaborando aquilo tudo são muitas possibilidades que estão contidas a gente entra a gente entra na questão de o quanto se deixa para a imaginação e o quanto se mostra na nossa perspectiva aliás eu não vou dizer nem na nossa na perspectiva da modernidade a gente ainda está do século XX houve uma valorização da imaginação então o imaginar passou a ser um pouco mais valorizado do que o mostrar e aí a literatura ela tomou um rumo onde as coisas eram construídas para estimular a imaginação mais do que necessariamente mostrar tudo e hoje a gente vê e a gente vê até com uma certa preocupação principalmente entre os eruditos da literatura porque existe um movimento contrário agora você existe tudo tem que ser mostrado hoje principalmente tudo tem que ser mostrado em forma de imagem que é uma coisa que é um choque em termos culturais porque a gente vem dessa cultura até da cultura judaico-cristã de que as imagens elas podem te enganar o Magritte já fez já nomeou a obra como a traição das imagens o cachimbo que não é o cachimbo para mostrar que a imagem ela não é real então a gente tem uma certa neurose eu diria em relação aoquilo que é mostrado parece que a gente confia mais naquilo que a gente consegue imaginar no que a gente consegue surgir dentro da nossa cabeça do que naquilo que é mostrado o que é mostrado a gente desconfia e do ponto de vista subjetivo isso faz todo sentido porque a gente a gente sabe que o nosso pensamento é real nossa consciência existe eu penso logo existe toda aquela coisa agora aquilo que é mostrado para a gente sem ter passado pela nossa consciência antes parece menos real então eu entendo quando você fala nossa mas isso não é limitador porque para você o Romeu e Julieta que sobreviveram que você imagina ele é mais real do que se alguém te mostrar o Romeu e Julieta sobrevivendo você sabe que tem uma coisa grega de não morrer no palco de não mostrar o monstro você fala da morte mas não morre no palco você fala do monstro mas não mostra o monstro porque vai ser sempre menor do que a possibilidade da imaginação os jogos digitais estão vindo dizer que talvez não seja necessariamente assim é um novo mundo mesmo eu não digo que eu gosto disso eu até sou um pouco eu sou um pouco old school nesse sentido eu gosto de eu gosto de deixar muita coisa para a imaginação do jogador então muitas vezes o meu texto em jogos é muito se apresentar de uma forma bastante vaga para o gosto do jogador contemporâneo inclusive eu recebo muita resenha negativa por esse motivo Caio a gente está chegando no fim essa conversa é muito bacana pode continuar muito está me trazendo muitas coisas novas que eu não pensava sobre jogos são um pouco old school no início assim também a gente tem algumas questões a gente tem muito pouco tempo a Cida falou de um jogo chamado The Sims que pode fazer você pensar em maneiras diferentes sobre a sua vida o Khaled está dizendo aqui sobre pinturas rupestres era mais imaginário ou relatos de época se você comentasse rapidamente e também deixasse alguma dica para as pessoas que querem entrar nesse universo dos jogos digitais alguma referência filosófica algum jogo algum texto alguma coisa para as pessoas tá legal então para responder a primeira pergunta sobre The Sims ela mencionou que é uma forma de você projetar como você gostaria a sua vida você pode inclusive explorar gostos sonhos e planos de vida isso entra naquilo que eu falei que a ludicidade ela tá instintivamente relacionada com o instinto de você se preparar para algo você simula algo para na realidade você tá preparado para aquilo no caso ela tá falando de não é como os jogos como os jogos antigos os jogos esportivos que é preparação para o combate ou preparação para a caça mas é preparação muitas vezes para o próprio processo de autoconhecimento então esse tipo de simulação como The Sims é interessante porque você pode se explorar sem ter o compromisso sem comprometer a própria vida tem muita gente que descobre coisas muito interessantes sobre sobre se próprios jogando jogos cara pintura rupestre cara para mim pintura rupestre era um processo xamânico para mim existe evidência de que desenhava-se grandes caçadas para conseguir grandes caçadas não necessariamente para relatar que já houve grandes caçadas inclusive uma evidência muito forte é que essas pinturas são feitas não onde todo mundo via não onde todo o agrupamento de pessoas iria ver essas pinturas eram feitas nos cantos mais fundos mais escuros possíveis nas cavernas onde normalmente só o xamã o equivalente ao xamã da época teria acesso então assim a minha impressão de pintura rupestre é que elas eram feitas não para relatar coisas mas para causar magicamente os efeitos descritos pelas pinturas o que na minha opinião é uma forma muito parecida de como a literatura e o cinema é usado até hoje perguntaram rapidinho também qual a sua influência de cinema e aí você fala da questão de deixar alguma dica para as pessoas três minutos não então minha maior influência assim eu não vou não quero citar diretores nem nada disso embora Jodorowsky a minha maior influência do cinema ela ela vem do fato de que o cinema ele fez o que os jogos estão fazendo hoje que foi criar uma mídia em cima de várias que já existiam o cinema ele pegou a dramaturgia ele pegou a literatura ele pegou a fotografia a arquitetura ele falou assim não vamos criar uma expressão artística usando tudo isso os jogos digitais fazem a mesma coisa inclusive colocando o cinema dentro dele então assim a minha maior inspiração eu queria na verdade antes de eu começar a trabalhar com os jogos foi um acidente eu queria ser diretor de cinema eu queria trabalhar com o cinema antes de diretor de cinema contemporâneo é olha lá o cara falou que é amor-doroso fala rapidinho uma coisa para as pessoas poderem entrar nesse universo aí é uma não então cara leitura tem esse livro aqui tá muito ruim tá muito pincelado qual é o livro ele se chama Homo Ludens é o nome é fácil de lembrar é o próprio é para quem quiser começar tentar entender jogos que que é em termos de história e filosofia eu sugiro começar por ali né é agora putz eu estou aqui na quarentena é eu acho que eu vou tentar esse negócio jogar um joguinho por aí o que eu faço né o que você me recomenda vai cair cai rápido vai cair 20 segundos fica longe do celular vai procurar jogo de computador porque jogo de celular é feito é feito para te manter viciado tá bom querido obrigado por você ter vindo foi ótimo vou te trazer de volta obrigado Obrigado.